O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. Padre João Batista, da Diasésio de Caratinga, registrando aqui Frei Gilbander. Agradeço a Deus pela oportunidade, vejo aqui o Frei Gilbander, no meio de caminhada. Eu peço que fiquem em pé um pouquinho, só para apresentar aqui o César de Caratinga, por favor, todos que vieram comigo, todos que eu pude compartilhar, cada um de vocês que pudessem ter essa caminhada hoje. Os representantes de Caratinga, mais diretamente, Noé, Cristina, 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 estão aqui no Chico, participando conosco. Nós nos sentimos enriquecidos na companhia do Silêncio, do Frei Gilberto, por estar junto com vocês. Podem ter certeza que nós, ali ao César de Caratinga, nós nos sentimos muito enriquecidos com isso. É uma grande honra, é um aprendizado para o nosso César de Caratinga, entrar de bem nessa luta. Enquanto participação, desde 2015, nós iniciamos a Comissão de Meio Ambiente da Província de Eclesiastas de Mariana. E desde então, está aqui o Deneco, nós fazemos parte dessa Comissão de Meio Ambiente. E desde então, nós iniciamos os seminários, os seminários da Bacia do Rio Doce, incluindo, inclusive, o Espírito Santo, a região, toda a região da Bacia. Nós tivemos a oportunidade de realizar várias romarias das árvores e da terra, inclusive, fizemos o contorno das dioceses que compõem a Arquidiocese de Mariana, da Caratinga, Governador Baradar, Coronel Francisco de Itabia, e estamos rumo a Goiães. Nós estamos muito atentos com essa questão. Os bispos, os padres, inclusive, as últimas assembleias têm realizado em torno da questão da mineração. Os assuntos são tratados com muita seriedade. Por isso, eu incito aqui representado e representando todo esse povo que gostaria de ter essa oportunidade de poder estar aqui falando. Então, com o abenço de Deus, né, como nos dizem, e já nos disseram, com a proteção de Maria e dos anjos de Deus, não vai nos permitir ver um desastre, um crime ecológico, um crime ambiental, como já nos relatou o deputado Né Quintão, a Beatriz Siqueira, nosso deputado, e tantas pessoas que nos representam. Todos os corações, queridos, tantas pessoas, como nos de Dom Vicente, no último fórum social que aconteceu em Bairro de Focais, as nossas almarias que realizamos, os nossos trabalhos. Vejam que em Caratinga foram mais de 10 mil pessoas, em Ponte Nova realizamos, na cidade de Esplendor, pelo Rio Sérgio de Baradar, e agora em Itabira, foram mais de 8 mil pessoas correspondendo todas as nossas regiões. Por isso, estamos juntos. Queremos fazer essa sintonia, Jean, porque assim nos tornamos mais fortes. Vocês podem ter certeza que não é somente Belisário, que não é somente você que está aqui representado. Essa luta se tornou muito grande. Essa luta é do povo de Deus. Essa luta é do Papa Francisco. Essa luta é do sínodo que está acontecendo em Roma pela defesa da vida. Apesar daquela que diz que o Papa Francisco não te representa, infelizmente você deixou de ser católico, você deixou de ser cristão, você deixou de ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, essa luta é de Jesus Cristo. Essa luta é de todo aquele e de toda aquela que diz eu amo a vida. Que Deus nos abençoe. Vai falar a Lucimar da FETRAF. Muito bem. Boa tarde, trabalhadoras. Acho que é boa noite já, né? É lindo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, trabalhadoras. Boa tarde, trabalhadores. Em nome da companheira Beatriz, companheira de luta, salvo daí também todos os companheiros, companheiros da mesa. Muito bem, eu sou Lucimar, que é agricultora familiar de Lombola, do município de Simonésia. O meu quilombo também se chama Belisário, só que é com Z, né? E estou enquanto coordenadora geral da FETRAF em Minas, representando a agricultura familiar de Minas Gerais. Então, assim, vamos falar bem rapidinho, já que eu tenho só três minutos, e que se eu sou uma pessoa que eu falo bastante. Ontem eu estava aqui na mesa, mas eu falei, tá? A primeira coisa, eu estou gostando de ver esse povo aqui com fogo no zóio, porque eu gosto de gente que tem fogo no zóio. Mexer com gente com zóio morto, pra mim não dá, não. Então, eu estou vendo aqui fogo com gente com fogo. Fogo no zóio. A segunda coisa, falar com o prefeito, que importa beber, cachaça às vezes faz a gente pensar. A outra coisa é que, eu vou falar bem rapidinho assim, agricultura e mineração no mesmo espaço não cabem. Não funciona. Eu sou agricultora e eu falo, mineração e agricultura no mesmo espaço não cabem, não funcionam, principalmente pra nós, que somos agricultores. E que temos pequenas propriedades. Então, como que nós vamos conviver numa pequena propriedade, produzir com o caminhão, tirando lá a minera no nosso pedaço de chão? Então, não funciona, né? A outra coisa, gente, tem que ter enfrentamento. Quando o Jean fala aqui de quebrar, tem que quebrar. Eu tive umas balões de dinamite, pode jogar lá, tem que quebrar, usar machado e coisa, que é a ferramenta que nós temos. Botou o maquinário lá, nós não quer, vamos quebrar. Vamos quebrar. Sabe por que eu falo isso? Lá em Simonesa, nós já estamos com seis ou sete anos de resistência, paramos uma construção que já estava pronta pra extrair baixida. Se eu não me engano, a empresa era da Vale, filiada à Vale. Então, a construção já estava pronta e nós paramos ela, já tem madeira deste tamanho dentro da construção, estava pronta a receber os trabalhadores. Então, o povo organizado derruba qualquer trem. Não adianta falar, prefeito, eu vim aqui falar que está do lado A ou B, porque se representa o povo e o povo não quer, então não vai ter. Isso eu estou falando uma fala que me falaram aqui dentro do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. o cara que estava lá, o presidente lá falou, se a comunidade não quer, não tem. Então, o povo tem que estar organizado, resistência, enfrentamento, sem medo, né? A outra coisa, parabenizar aqui os vereadores, eu não sou muito de puxar saco de vereador, não, não é minha saia, não. Mas, parabenizar aqui os vereadores, que é isso. Vocês foram votados para isso, para representar o povo. Parabenizar a Beatriz, o Bertão, que puxou, porque vocês foram eleitos para representar nós, para nos representar. E essa audiência é de suma importância para nós, falar que nós não queremos mineração, e esse espaço na Assembleia para nós aqui, ocupar esse espaço para nós aqui é muito bom. É, conclua. Vou concluir. A outra coisa, é cobrar do município, do prefeito, do vereador, que está lá, que não está aqui, eu faço o meu município, que não tem ninguém aqui, e o prefeito lá é do PT, nessa leginha mesmo, com 13 dias de campanha. E assim, cobrar dele, o compromisso com o povo. Cadê o mais poder público aqui, para ajudar, só uma força para defender o povo. Porque o tema é, esse ano vai ter um copio, que eu posso falar, uma coisa que eu posso falar, que vai acontecer no IAE, e o tema é, mineração aqui não. Aqui não. Então o tema do nosso copio vai ser esse. Então, ó, povo, dão de parabéns, todos nós, por fazer o enfrentamento, por vir aqui decorar a gente, dar a cara a tapa, e falar assim, ó, para nós chegar até aqui, eu falo mais uma vez, muito sangue de muita gente, muito negro, muito índio, muito lutador, foi derramar, porque nós chegassem até aqui, e pudessem usar esse espaço, para poder falar. Mineração! Aqui! Vejo o plano aqui, 3 mil bandeiras. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília, Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis, quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz, Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer, morreu debaixo da lama...